Porque a frustração, ela leva as mães a cometer vários erros, né? Então, daqui a pouco tá tudo certo, tá tudo bem, ele só tá entendendo o que tá acontecendo. Isso eu tô falando do primeiro dia, mas isso pode acontecer durante um mês todo, né? Só que daí o que que acontece? Quanto mais natural esse processo, quanto mais paciência essa mãe tem, quanto mais empatia essa mãe tem pra essa criança, mais fácil vai ser dela se adaptar. Então, o que que acontece? Eu sou uma mãe, tá? Eu recebi que eu tenho que fazer assim e que o meu bebê tem que comer meia maçã, por exemplo, né? No primeiro ou segundo dia ele tem que comer meia maçã, porque, enfim, é isso que me orientaram e eu tenho que fazer. E ele não come meia maçã, ele não come nem meia de meia maçã, né? Ele come algumas colheradas e a maioria ele joga pra fora e nem acaba comendo. Aí, então, essa mãe já diz, meu Deus, o meu filho... Ou ela já diz, meu Deus, o meu filho não gosta de maçã. Aí já vai trocar e já vai dizer, meu Deus, agora eu não vou dar mais. Ou ela vai já trocar pra um outro método, né? O que já vai fazer a criança começar tudo de novo. Então, não é o problema de como iniciar, é como tu encara essa iniciação. Que tu encara que isso é realmente um início, que pode dar errado, que ela pode não aceitar, né? E aí, se tu encara que tu já espera que isso aconteça, tu vai ter paciência. Amanhã, beleza, vou fazer de novo. Boa noite.